Olá pra você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, vamos falar agora de um programa que foi lançado recentemente no Espírito Santo voltado pro desenvolvimento sustentável da cadeia cafeira por lá. E quem vai conversar comigo aqui é o secretário Enel Bergoli. Enel, tá todo mundo falando desse programa, foi recém, a gente até conversou sobre ele na verdade lá no Notícias Agrícolas, mas agora é oficial, as coisas estão andando, né? Vamos relembrar um pouquinho do que se trata, secretário, pode ser? Claro que sim, prazer falar com vocês. É um programa que já foi lançado, obviamente já tínhamos muitas ações e projetos em andamento e fizemos um reforço de programação. O intuito do governo do estado não é ter um programa público, mas sim um programa de estado, pra essa que é a principal atividade agrícola do Espírito Santo. Pra você ter uma ideia, né? Das 108 mil propriedades rurais capixabas, 75 mil cultivam café, quase 50 mil de conilon e cerca de 25, 26 mil de arábica. Portanto, lá pro Espírito Santo, uma crise na cafeicultura não significa somente um prejuízo econômico, mas pode significar um caos social. Daí a preocupação do governo com todos os parceiros da iniciativa privada, pessoal da indústria, do comércio, com as cooperativas, com a OCB. Lá nós temos cooperativas muito fortes na cafeicultura, tanto pra Arábica quanto pra Conilon, com o Sebrae, com o Senar, enfim, todos os parceiros. Com as federações de trabalhadores e também patronal da agricultura. E fixamos, digamos assim, metas de acordo com o que o mercado requer. Desde há um bom tempo, especialmente no pós-pandemia, as pessoas não querem simplesmente um produto de qualidade, mas querem um conceito de sustentabilidade nos processos de produção. Por isso que o programa foi estruturado em cinco eixos. Três do ESG, que é social, governança e ambiental. E mais tecnologia e também agregações de valor. Então, com base nesses cinco eixos, nós já estamos conduzindo uma carteira de 27 projetos, pra que a gente conquiste algumas metas que são ousadas. No campo da qualidade, nós queremos ter pelo menos 4 milhões de sacas entre Arábica e Conilon, do total de 13, 14, 15, 16 milhões de sacas que a gente produz conforme um ano, já com qualidade superior. Em termos de produtividade, a gente evoluiu muito no Conilon, mas precisamos avançar ainda mais. Então, a ideia é crescer na produtividade, que reduz custo unitário e torna o produtor mais competitivo. Então, vamos avançar com metas de 44% a 60% de aumento da produtividade até o ano de 2032. E talvez a meta mais ousada seja a da sustentabilidade. Ou seja, queremos chegar em 2032 com 35 mil propriedades cafeeiras, sendo 15 mil de Arábica e 20 mil de Conilon, com um padrão mínimo, com um currículo mínimo de sustentabilidade, deixando os produtores aptos, digamos, a ter certificações pra uma plataforma ou outra com pequenos ajustes. E a partir de tudo isso, ele conquista mais mercado, né, secretário? O produtor que aplica, que aplicar tudo isso aí, ele ganha espaço, né? Exatamente. Por isso que nós precisamos, né, da imprensa especializada, como é a Notícias Agrícolas. Nós estamos verbalizando, comunicando já com os nossos produtores. Por enquanto, a qualidade garante algum adicional de preço para os nossos cafeicultores. Mas isso é passageiro, né? Nós estimamos que num futuro não muito distante, né, a qualidade vai ser sine qua non. Ou seja, sem qualidade não estará no mercado. E aí quem tem sustentabilidade sai na frente. Por isso essa preocupação, né, no lançamento desse programa. Secretário, 27 projetos num tempo aí até que relativamente curto, porque são muitas pautas. Mas como é que a gente vai introduzir isso nas propriedades? Como é que vai ser a ação do Estado para ter esse contato com o produtor? Quais são as linhas de trabalho que vocês vão adotar a partir de agora? É interessante essa pergunta, né? Nós precisamos socializar. Não adianta a gente construir um programa se a gente não fazer com que as metas que os profissionais adotem e cheguem no campo. Então, num primeiro momento, nós vamos, agora ainda, neste mês de junho, treinar todos os profissionais que trabalham com assistência técnica. E não só os profissionais do INCAPER, que é o órgão que faz, o órgão público que faz pesquisa de assistência técnica e de ação rural. Mas também das cooperativas, das prefeituras municipais, do setor privado como um todo, para a gente ter uma padronização nesses aspectos da assistência técnica, para implantar um currículo mínimo e padronizar, digamos assim, conhecimentos para serem veiculados junto aos produtores. Mas, obviamente, precisamos da imprensa especializada, de uma comunicação, e é isso que a gente vai perseguir no primeiro momento. Secretários, próximos passos que a gente deve acompanhar aí da ação de tudo isso? O que deve acontecer já nos próximos meses? Nós já estamos fazendo muitas ações, né? Treinamento e capacitação. Já estamos conduzindo, junto com o Secafé, um projeto para verificar o balanço de carbono na cafeicultura. Nós já estamos trabalhando e lançando editais no campo de investigação, de pesquisa. Por exemplo, nós estamos com um problema, que é o cancro dos ramos, uma doença nova no Conilon. Então, já estamos colocando recursos de edital para que os pesquisadores, não só do Incapé, não só da universidade, mas de institutos da ciência, enfim, do ensino, para a gente investigar cada vez mais e gerar conhecimento de tecnologia. Mas, neste momento, o estoque que o setor público e privado tem de conhecimento e tecnologias é muito grande. E o maior gap, o diferencial que está aí é fazer com que esses conhecimentos e tecnologias, que melhoram a produtividade e a qualidade, cheguem efetivamente nos cafeicultores. Temos problemas pontuais que precisamos de geração de conhecimento, mas para a grande maioria dos problemas e entraves da nossa cafeicultura, nós já temos o conhecimento. O gargalo agora é fazer chegar esse conhecimento aos cafeicultores e é por isso que nós estabelecemos uma rede integrada do setor público, do setor privado, na rede de assistência técnica, para fazer com que as tecnologias cheguem efetivamente lá, nas propriedades rurais capixadas. Muito obrigada, secretário. Nós estivemos aqui, então, com o Enio, o secretário de Agricultura lá do Espírito Santo, que trouxe para a gente essa novidade. A gente vai acompanhar bem de perto para ver como é que vão ser as tomadas de decisões, a evolução desse programa, então, que está todo mundo comentando aqui no Coffee Dinner, que, de fato, pode mudar essa cafeicultura lá no Estado, né, secretário? Acho que a ideia é essa, ampliar a produção com sustentabilidade e qualidade, é isso, né? A bola da vez é a sustentabilidade. Já, já a gente está de volta, não sai daí. A bola da vez é a sustentabilidade e qualidade, é a sustentabilidade, 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 é a sustentabil